Se você não tivesse mexido no meu celular, nós tava junto até hoje, se não fosse as evidências Sei que fazem unha e cabelo no mesmo lugar, ela é sua best friend, por isso sentou também Que egoísmo é esse? Que amiga não pode compartilhar, só você quer gozar Ela só tá carente e pediu só um pente, não nem Que egoísmo é esse? Que amiga não pode compartilhar, só você quer gozar Ela tava carente e me pediu um pente, não pude negar